Antes, vamos com o líder do Brasileirão, né? O Flamengo ganhou do Botafogo no sábado, fazendo 2x0, com apenas 6 minutos de jogo. Se antes do Clássico dissesse que aqui ao meu lado se sentaria o destaque do jogo, muitos nomes seriam lembrados. Pouca gente, ou quase ninguém, falaria o nome do Matheus Sábio. Que final de semana, hein, cara? Obrigado, obrigado. É, muito feliz, né? O que que apresentou esse final de semana pra você? É, um momento de muita felicidade. É, com a vitória, né? Um clássico. Aí o detalhe do Matheus Sábio, ó, pra partir pra cima do Luiz Ricardo, ele pedalou, puxou pra direita, bateu no alto! Gol! No primeiro lance, quando eu recebi a bola, eu fui pra dentro do lateral direito deles. Quando eu comecei a pedalar, eu tava mais olhando pra baixo, mais fixado na bola. E quando eu levantei a cabeça, eu vi que eu tava muito mais próximo do gol do que quando eu recebi a bola. E a intenção era chutar pro gol, sim. Porque no segundo gol, quando eu recebi a bola mais pra trás, a minha intenção foi colocar na área. Tem bola erguida pra dentro da área, confusão formada, Diego na rebatida! E até o sábado à tarde, o titular do Flamengo seria o Marlos Moreno. E de última hora ele teve um problema no tornozelo direito e o Matheus ganhou a vaga. Como é que foi a hora que você ficou sabendo que ia jogar? Quando teve a lesão do Marlos, o professor Byberry me chamou no quarto dele pra me passar o que eu deveria fazer, nos movimentos das bolas paradas, me passar a total confiança que ele e o elenco tinham. Uma chance que foi muito bem aproveitada. Porque ano passado, o Matheus acabou ficando marcado pela derrota pro San Lorenzo, no jogo da eliminação na Libertadores. Matheus Sávio entregou errado! Naquele dia, ele errou passes e a torcida pegou no pé. Tudo é aprendizado, né? A gente aprende nos momentos bons, nas adversidades, dentro de campo, fora de campo. Então, eu levo isso como um aprendizado pra mim. No início desse ano, Sávio foi emprestado pro Estoril de Portugal, mas foi pouco aproveitado. A volta pro Brasil foi vista por ele como um recomeço. Botei no meio de maio agora. Como eu disse, tive um tempo pra treinar. Coincidiu de ser o período de treinamentos que a gente teve, depois do recesso. E foi onde eu pude mostrar pro professor Barbieri que eu tô no grupo pra somar. O Sávio tem muita qualidade, vem muito bem nos treinamentos. E eu acho que isso vem a reforçar o bom elenco que nós temos, né? De que quem entra e quem sai, enfim, a gente consegue manter uma mesma regularidade, consegue manter um bom desempenho. Como é que você viu o Matheus Sávio daqui pra frente? Estamos dentro das três competições. Vamos doar ao máximo, sempre, e buscar coisas grandes. Esse é o meu maior objetivo, hoje muito realizado em ter voltado. E é a realização de um sonho também. Sucesso! Obrigado! Boa sorte! Obrigado!